Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Você já está acompanhando, curtindo e compartilhando o nosso programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Tapes. Hoje nós estamos diretamente aqui da Praça Rui Barbosa. Primeiramente, como você está vendo aí nas câmeras, para mostrar a montagem do palco principal, que também, Guilherme Shinoff, vai ser um palco de transmissões para uma cobertura histórica que a gente está preparando para os desfiles farroupilhas do dia 20 de setembro. Né, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde a todos os nossos amigos aí que estamos assistindo através do programa Conexão. Depois do sucesso da transmissão do desfile do 7 de setembro, vamos fazer pela primeira vez a transmissão ao vivo do nosso desfile de 20 de setembro, onde passam aí os milhares de cavalarianos de Tapes pela nossa avenida e os percursos da cidade. Então, diversas câmeras, vai estar muito legal. Aquele que não puder vir acompanhar o desfile pessoalmente aqui, que vai estar muito tri, pode acompanhar de casa aí do computador, do smartphone, que vai ter todas as imagens e toda a cobertura através do Conexão. E tem um detalhe muito interessante esse ano também. Hoje, logo mais, a partir das 3 horas da tarde, já começa a inspeção veterinária para os cavalos que vão desfilar aqui no desfile farroupilha. E outro detalhe que vale a gente destacar, né, Guilherme? É que no próximo 20 de setembro, durante o desfile, vai ter também as provas campeiras. Ou seja, teve a retomada do rodeio com a comissão organizadora, juntamente com a prefeitura, e agora a prefeitura já disponibilizou também toda a parte estrutural para a realização das provas campeiras, que vão ser feitas também no dia 20 de setembro, durante a tarde. Isso mesmo, Voltaire. Passando a função do desfile aqui, o pessoal vai lá para o parque municipal e, através de lá, vai poder fazer o seu churrasco, vai ter toda a função. E vai ter as provas campeiras, que a comissão organizadora, a mesma comissão do rodeio, está organizando e está tocando. Então vai ter atividades o dia inteiro lá para a comunidade participar e prestigiar quem gosta do nosso tradicionalismo. Lembrando que a programação do CTG continua, com diversos shows, janta, com todo aquele cardápio variado. E essa programação vai continuar durante toda a semana, nesta que é uma semana muito especial de valorização do nosso tradicionalismo farroupilha aqui em Tapes. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Programa Conexão, dessa vez totalmente diferente, a partir das 8h30 da manhã, com uma transmissão ao vivo, mostrando todos os bastidores e mostrando para vocês como será o nosso rico desfile farroupilha. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.